A infertilidade é um problema que atinge muitos casais, mas a procura por métodos e tratamentos mais avançados pode ser o caminho para a realização de um sonho. Os métodos mais utilizados hoje para tratar problemas mais graves são a inseminação, onde é feito um preparo especializado por bióloga, especializado no preparo do sêmen, e esse sêmen é colocado dentro do útero da paciente. Isso trata problemas leves a moderados de fertilidade. Os problemas mais graves precisam de ir para a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Existem várias técnicas diferentes de fertilização in vitro, mas é o tratamento mais invasivo e o que há hoje mais complexo e infelizmente mais caro também para os casais, que muitas vezes não tem outra opção. Dependendo do problema, o tratamento único seria a fertilização in vitro. A idade sempre pode prejudicar. A mulher que quer engravidar, fisiologicamente, ela não pode deixar para engravidar após 35. Em termos de fisiologia, entre 30 e 35 já há uma queda da fertilidade, pequena. De 35 a 37, uma queda maior e principalmente após 37. Publicada no Diário Oficial da União, a nova lei sobre reprodução assistida determina que as mulheres que querem engravidar, mas que dependem da doação de óvulos, só poderão receber o material genético até os 50 anos de idade. A lei leva em conta os riscos para mãe e filho. Outro tema discutido atualmente é a preservação da fertilidade. O que é isso? É aquela mulher nova que ainda não tem filhos ou que ainda deseja filhos, mesmo que tenha, e que vai ser submetida a um tratamento para algum tipo de câncer, uma radioterapia, uma quimioterapia, que antigamente deixava a mulher estéreo, que antigamente não, ainda deixa. Então hoje existem técnicas, existem medicamentos que a mulher pode utilizar antes do tratamento de uma quimioterapia, que preserva os seus óvulos e existe o congelamento de óvulos, isso é o que é mais novo. Os óvulos são retirados, são congelados, a mulher é submetida a todo aquele tratamento quimioterápico e depois esses óvulos são utilizados para uma fertilização em vida. Então isso é uma coisa muito nova e que todos os clínicos oncologistas hoje devem ter em mente, com certeza têm em mente e devem expor a paciente, porque é rápido. A paciente não perde tempo para o seu tratamento do câncer se ela fizer isso. Isso é coisa de poucos dias, ela resolve esse problema e pode ir para o tratamento quimioterápico, radioterápico, preservando a sua fertilidade para o futuro. O médico explica que antes de começar qualquer tipo de tratamento, o casal deve passar por um processo de investigação. Segundo a estimativa, 50% dos casos a dificuldade de engravidar está relacionada com a mulher, 35% com os homens e em 15% não há motivo aparente. Uma causa pode ser rara. Além do tratamento, outras atitudes e mudanças de comportamento podem influenciar no resultado. A realização periódica de exames ginecológicos previne doenças que futuramente poderiam interferir na fertilidade. A mulher está num peso adequado, nem acima e nem abaixo, não fumar, prática regular de exercícios físicos, tudo isso já tem eficácia comprovada na ovulação e aí na fertilidade. Quando mais cedo o problema for diagnosticado, mais chances a mulher tem de engravidar. Depois de várias tentativas sem sucesso, Gislaine, com o apoio do marido, procurou um médico especialista em reprodução humana. Antes de começar o tratamento, eles fizeram uma série de exames. Foi quando o médico constatou que Gislaine tinha ovário policístico. Nesse caso, o período fértil pode não ocorrer todos os meses. Foi então que ela começou um tratamento para engravidar. Segundo ela, todo mês a ansiedade e a expectativa tomavam conta do casal. É um processo doloroso, porque todo mês é aquela expectativa, a gente espera aquela novidade boa, que a gente está aguardando há tanto tempo e acaba frustrado, às vezes, né? Porque chega no final do mês, a gente fica esperando e não deu certo. Mas a gente tem que passar por esse processo, tem que ter esse processo, para a gente poder conseguir realizar o sonho da gente, né? Gislaine fez um tratamento com medicamentos durante três meses. Ela chegou a ter um aborto, mas após um período de quase um ano, ela engravidou de Valentina, que hoje está com seis meses e meio, e é a alegria da família e dos amigos. É a alegria da família, dos amigos, a nossa alegria, e foi o sonho realizado. Porque ser mãe realmente é algo que, como todo mundo fala, transcende. É um amor incondicional, e hoje em dia ela é meu presente, é meu futuro, ela e o pai. Foram dez anos, depois do casamento, para ter a Valentina. E depois que a gente descobriu que a gente foi no laboratório, e viu lá positivo, a alegria foi enorme. A alegria da família, dos avós, dos amigos, ela veio para alegrar a todo mundo. Apesar dos momentos difíceis e dolorosos, Gislaine conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Isso prova que a esperança deve sempre existir entre os casais. Porque mãe é ser feliz e ter alegria pelo simples fato de poder ser mãe. O mais importante é o pedido que a gente faz a Deus, e a alegria de a gente ter sido atendido. Então, acho que todas as mães, todas que têm o desejo de ser mães, não desistam do seu sonho, porque ele pode se realizar. Acesse o nosso site www.mesmerism.org.br